Galera, não se esqueçam que a Liquida Week lançou mais 15 relógios grátis para vocês comprarem. Isso mesmo é grátis, cara. Vocês vão pagar apenas o frete e é por tempo limitado. Comprem, o link está aqui na descrição e não se esqueçam, mais uma vez, é grátis. Vão pagar apenas o frete. É um relógio watch de LED, um relógio super da hora, moderno e que funciona perfeitamente. Então não percam essa oportunidade. Vão lá e comprem, o link está na descrição. Clica aí, vamos lá e bora para o vídeo. E aí galera, mais uma vez aí temos uma suposição aí que a Nájila pode ser presa. É galera, é isso mesmo. Nájila Trinidade pode acabar indo para o Chilindró, velho. Por que, cara? Por que ela pode acabar indo para o Chilindró? Simples, velho. Pelo simples motivo de que ela não está entregando as provas. Ela denunciou o Neymar sem provas. Isso aí é um pouco que muito incomum aí em qualquer circunstância legal. Então vamos analisar os fatos. Não é nem um pouco comum entregar provas. Não entregar provas, né? E isso aí fragiliza demais a palavra de Nájila. Nájila Trinidade alegou ter elementos que ajudariam a comprovar a acusação de estupro contra o Neymar. Um vídeo, uma troca de mensagens e ameaças recebidas. Maior interessada em confirmar sua denúncia era de se esperar que o material fosse apresentado à polícia civil. Porém, isto nunca aconteceu e prejudica a tese da modelo. Essa é a opinião de especialistas ouvidos pela reportagem do UOL Sports sobre a polêmica que envolve o sumiço de celular e tablet. Com 10 anos de experiência, Gustavo Mesquita, presidente da Associação dos Delegados do Estado de São Paulo, nunca viu um caso deste em que a suposta vítima não disponibiliza provas que poderiam decidir o caso a seu favor. Não é usual que a própria vítima que teria interesse de ver o autor do crime responsabilizado acabe prejudicando o acesso às provas, diz Mesquita, que vê a atitude como bastante incomum. Policiais civis com ainda mais anos de carreira do que o colega delegado e próximos da aposentadoria também falaram que jamais ter trabalhado em uma investigação que a acusação renuncia a ajudar a provar que o suposto agressor é culpado. As provas que Nájela Trindade afirmou ter e não entregou estão no celular dela. Um vídeo gravado em seu segundo encontro com Neymar, troca de mensagens com o jogador, uma conversa com uma amiga na noite do alegado estupro relatando o suposto crime e ameaças recebidas depois de registrar o boletim de ocorrência. No seu primeiro depoimento, a modelo se comprometeu a disponibilizar o telefone em 10 de junho. Porém, como a gente viu no vídeo até anterior, a promessa não foi cumprida, o que atrapalhou na investigação. E as imagens seriam provas importantes ou até conclusivas para chegar à verdade. Na impossibilidade, o delegado vai utilizar todos os meios legais para tentar suprir a falta das provas. Pode apresentar por busca e apreensão em locais importantes, pedir a quebra de sigilo telefônico e só o delegado que está ciente de tudo o que está acontecendo e sabe o que deve ser feito, disse o presidente da Associação dos Delegados do Estado de São Paulo. E a última versão sobre o motivo de Nájela não ter apresentado o aparelho para a Polícia Civil foi explicado pelo advogado Cosme Araújo Santos. Segundo ele, a modelo não está com o celular desde 7 de junho, quando prestou o depoimento na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher e haveria um backup do vídeo num iPad. Mas o tablet teria sido furtado num arrombamento, um suposto arrombamento, no apartamento da modelo. E não entregar as provas que ela anunciou não ter significado a desconstrução da palavra da modelo. Afirma Fernando Castelo Branco, criminalista, professor da PUC e da Escola de Direito do Brasil. Ele explica que a situação demanda investigação das circunstâncias porque furto justificativa da modelo é algo que pode ocorrer. Mas não apresentar o celular tem consequências na investigação. No entanto, Castelo Branco ressalta que deixar de apresentar as provas não significa afirmar que o estupro nunca ocorreu. O que vai aparecendo é... Presunção apenas. Que a história dela sempre foi sofrendo alterações circunstanciais pela dificuldade de ser mantida. Por isso, tem que readequar a história. O que não tira a eventual prática de algum crime. Nas investigações de crimes de violência sexual entre quatro paredes, há confronto da palavra da vítima com o investigado. Então, esses elementos circunstanciais de provas, que não é testemunhal, pericial, essas circunstâncias podem convalidar a linha da acusação. Ele acrescenta que o celular é uma situação em meio a outras. É uma somatória de fatores que convergem para a fragilização da palavra dela. Tablet furtado, celular, é um prejuízo para a investigação e enfraquece a palavra dela. Ela teria que ter zelo e guarda desses elementos e não teve. A delegada que tomou o depoimento da Lágela fez questão de colocar no documento o compromisso da modelo em entregar o celular dia 10 de junho. E descumprir a promessa pode ter desdobramentos mais sérios na avaliação do criminalista e doutor em direito pela USP Conrado Contígio. Quando ela descumpre, está praticando crime de desobediência. Sendo vítima, ela é a primeira interessada, disse o criminalista. Mas então, galera, é isso aí, velho. A Nágera continua mentindo. Ela não está também entregando as provas que ela dizia alegar ter. Algumas provas que ela diz ter. Ela mente de que perdeu, de que isso, de aqui e aquilo. Então ela está conseguindo o cara se afundar cada vez mais. Como a gente disse já em alguns vídeos, ela pode sim ser presa. Ela tem muita, 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 muita aí... Muitos motivos, na verdade, para ser presa. Porque ela está mentindo para a polícia. Ela mentiu em laudo médico, laudo judicial, na verdade. O laudo médico que foi para a justiça, para o caso. Ela mentiu do arrombamento do apartamento. Ela mentiu do porteiro. Mentiu do roubo do celular, do roubo do tablet. Ela está entrando em várias mentiras. Porque não ocorreu nada disso que ela está falando. Que ela anda falando, né? Então, cara, ela está se complicando. E eu acredito, velho, que ela pode sim acabar indo presa. Por todas essas mentiras que ela está contando. E até o advogado agora falou para ela segurar o balanço dela aí. Porque ela está falando muita asneira. Às vezes não é nem asneira. Às vezes é só as verdades que estão saindo. Na contradição que ela diz. Então, como ela está alargando muita coisa para a mídia. Ela ia acabar alargando a verdade. A verdade que pode ter sido todo esse caso um verdadeiro golpe. Então, o advogado já pegou e falou. Nájila, segura. Não fala nada. Deixa quieto. Vamos ver no que vai dar. Porque tu está falando muita coisinha aí que está deixando a desejar. Está fazendo com que a mídia e com que a polícia. Com que todo mundo ache que você é a verdadeira culpada. Então, por isso o advogado já pediu para ela ficar quieta. E ela está fazendo isso para não se complicar ainda mais. Beleza, galera? O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse. Deixem o like. Se inscrevam no canal se vocês não são novos ainda. Não se esquecendo que está rolando o vídeo aí também de futebol e mercado da bola. Então, vai estar no card no final do vídeo. Um vídeo aí do Ronaldinho Gaúcho que eu fiz aí. Então, vamos ver se ela vai continuar se contradizendo. Se ela vai se ferrar, acabar indo presa por conta disso. Porque, velho, realmente ela está se perdendo no personagem, literalmente. Então, vamos ver no que vai dar essa história. Lembrando, tem vídeo do Ronaldinho. Para quem não conheceu o Ronaldinho, então, está aí na descrição, velho. Então, na descrição não. No final do vídeo vai estar aparecendo um card para vocês verem o vídeo do Ronaldinho Gaúcho. Um vídeo muito top. Então, é isso aí. Um forte abraço a todos. Nos vemos até o próximo vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Vamos rumo aos 200 mil inscritos. E, mano, eu não sei quantos likes a gente vai bater nesse vídeo. Mas vamos tentar aí enxutar uns 500. 500 likes. Mil. Mil likes. Mil likes em um dia. Vamos tentar? Então, é isso aí. Falou. Um abraço. Fui! Tchau. 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 Tchau, tchau.